Considera, meu amor, a que ponto chegou a tua imprevidência. Desgraçado, foste enganado e enganaste-me com falsas esperanças. Uma paixão do que esperaste tanto prazer não é agora mais que desespero imortal, só comparável à crueldade da audiência que me causa. Há de então este afastamento, para o qual a minha dor, por mais súbtil que seja, não encontrou-me um nome bastante lamentável, privado-me para sempre de debruçar-nos olhos onde já vi tanto amor, que despertavam em mim emoções que me enchiam de alegria, que bastavam para o meu contentamento e valiam, enfim, tudo quanto há. Ai, os meus estão privados da única luz que os alinhava, só lágrimas desresnam, e chorar é o único uso que faço deles, desde que soube ter havias decidido a um afastamento tão insuportável que me matará em pouco tempo. Parece-me que, no entanto, que até o sofrimento, de que és a única causa, já vou tendo afeição. Mal te vi, a minha vida foi tua. Chego até a ter prazer em sacrificar-te. Mil vezes ao dia, os meus suspiros vão ao teu encontro. Procuram-te por toda a parte. E me troca de tanto desassossego, só me trazem sinais da minha má sorte, que cruelmente não me consente qualquer engano. E me diz a tua do momento. Cessa, pobre Mariana. Cessa de mortificar em vão. E de procurar um amante que não voltarás a ver, que atravessou mares para te fugir, que está em França, rodeado de prazeres, que não pensa num só instante nas tuas mágoas, que dispensa tua deste arrebatamento e nem sequer sabe agradecer-te. Mas não, não me resolvo. A pensar tão mal de ti, estou por demais empenhada em te justificar. Nem quero imaginar que me esqueceste. Não sou já bem desgraçada, sem o tormento de falsas suspeitas. E porquê ir eu, de procurar esquecer todo o desvilo com que me manifestavas do teu amor? Tão deslumbrada fiquei com os teus cuidados, que bem ingrata seria, se não te quisesse, quando desvaria igual a como levava a minha paixão, quando me davas provas da tua. Como é possível que a lembrança de momentos tão bons se tenha tornado algo tão cruel?